Olá, com muita alegria que eu venho partilhar com vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com a doutora Luciana Campos. Eu não sou paciente dela, recebi uma indicação de uma colega de trabalho e participei da constelação familiar individual. Estou muito emocionada ainda com a constelação feita, com as descobertas. O momento em que eu levei para constelar algo que me afligia e que me inquieta bastante. E ao ver a disposição dos bonecos, ao ver as escolhas inconscientes que a gente acaba fazendo, as respostas à raiz de muitas situações vividas. Então, assim, é indescritível explicar, é indescritível a sensação e o prazer. Se todas as pessoas pudessem ter essa experiência, com certeza seria de grande valia. Parabéns à doutora Luciana, que traz para cada um de nós essa experiência singular. Eu super indico, porque vale muito a pena. Desculpa, porque eu ainda estou muito emocionada. Um abraço.